Queixene apresenta e sexta-feira, semana-neba, deputado bancada parlamentares no da representante povo e a uma foca no Parlamento Nacional. Representante candidato trabalhador Adão Exposto, Ateide Soares Ateten, e a parte do candidato selo, que houve o critério no BCFOP-Fol, inclui assina o contrato no ralo na cerimônia despedida, mas o BCFOP cancela, considera o razão de bela justo. O cancelamento é declarado Miami. O cancelamento é a região de Forte Miami. O contrato Miami significa que o contrato Miami é espirou. O contrato Miami é espirou. O contrato Miami é assim. O contrato Miami é a Delta Nova, e o contrato Miami é a Lula de São Paulo. O contrato Miami é a Lula de São Paulo. O contrato Miami é a Lula de São Paulo. e avião laran, ela satisfaz a decisão, também documentos que o CFOPE não trata, mas veículos deixam inválido. O Nenê considera acontecimento nessa falhança, não falta coordenação CFOPE-Nian no Nenê CFOPE tem que responsabilizar. O Nenê CFOPE, mas agora, a realidade é que o CFOPE não morreu em 2002. Agora, o sistema de Austrália não é que o CFOPE não é que o CFOPE não é justo. da UGMN.